Fala galera, bom dia! Vamos para mais um vídeo hoje e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente para vocês, eu quero mostrar um pouco das nossas lojas, da franquia Socoxinha, daqui as minhas lojas, vou dar uma passada pelas lojas hoje, eu não posso deixar esse vídeo muito demorado, para não ficar chato, então vamos lá, vou levantar aqui e vou lá fazer o vídeo para vocês, mostrar para vocês um pouco da nossa loja e como funciona tudo. Aí galera, estamos chegando, lembrando que todas as lojas, elas estão dentro desse supermercado, supermercado boa, daqui da cidade de Jundiaí, está vendo? Supermercados boas. Ó pessoal, chegamos na primeira loja, acho que todos estão ligando aqui, a gente vende aquelas coxinhas gigantes ali, a gente está trabalhando na crise agora, escolhendo a vida. Mas ali está ela, a coxinha gigante ali que a gente vende, e a gente está sempre no corredor, na entrada do mercado, está vendo? Sempre em entrada de mercado. E aí vamos para a próxima loja, que eu vou mostrar para vocês, chegando na segunda loja. Lembrando que essa loja aqui, ela é uma franquia, tá? A primeira franquia que a gente vendeu, a gente entregou ela agora em Jundiaí, ó. Aqui estamos na segunda loja, deixa eu ver para vocês que é a franquia, está vendo? Aqui está a loja, aqui estão as nossas coxinhas maravilhosas, ó, mais lindas do mundo, ó, eu vou entrar aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, a proprietária aqui é a Dua, ó, esse cara aqui, ó, um filme, sei lá, Dua? Só um pouquinho aí, dá um joinha para a galera aí, ó, beleza, e vamos para a outra loja agora, tá? A gente está dentro de mercado, a gente está usando todos os IPIs aí necessários para ficar, ó, onde está os banquitos, a gente está fechando o pessoal não sentar, então só come só para a viagem que a gente vende. Fala pessoal, estamos chegando agora na terceira loja, que é a loja de Francisco Morato. Aqui é a nossa loja, vou chegar aqui, ó, pessoal, estamos aqui, ó, na porta do mercado, ó, o pessoal entrando ali, essa aqui é a de Francisco Morato. Ó, para vir comer no local, a gente vende churros também, ó. Ô, Jess, pega para mim aquela lá, e, ó, eu vou mostrar para vocês o que é o nosso produto principal aqui, ó, é essa belezinha aqui, ó. Grandona, né? Ela tem 250 gramas, e é o nosso espetáculo de vendas. E é isso, pessoal. Então, galera, para finalizar o vídeo, eu mostrei para vocês as três lanchonetes, então, do jeito que a gente trabalha e qual é o nosso produto principal. E eu quero falar mais uma coisa, que é, a gente não vende só, a gente não vende só um modelo de negócio, que é o modelo de franquia, né? A gente vende também qualidade de vida para a pessoa e o novo estilo de vida. A gente tem esses dois valores, enfim, encados na nossa marca aí, na sua coxinha. Espero que tenham gostado, depois a gente vai fazer mais vídeos aí falando sobre a marca e como é o nosso negócio no dia a dia, tá bom? Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí